As 4 Forças Batizou 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 Então foi uma aula muito informativa e acho que todo mundo está gostando, e eu sei que eu estou. Meu nome é Ana Luíza, moro na Florida há três anos e meio, e já conheci os produtos do Robson Peluqueiro na Feira de Orlando. E eu sempre amei o produto e só faltava fazer o curso, e eu estou adorando. É maravilhoso aprender todas as técnicas e todas as dicas e segredos do Robson Peluqueiro. Oi, meu nome é Vanessa Sovala, eu estou aqui para a Robson Peluqueiro Class. Ele é incrível, eu amo aprender as técnicas com a cap, e eu estou aqui para o 4 Forças, Tony. Oi, meu nome é Mélanie Pimentel, eu sou o owner de La Chipeiro, que é um salão em Paris, e eu comecei de França até os Estados Unidos para acompanhar essa classe, porque eu já usou o produto e eu realmente, realmente gostei. E é crescendo muito bem na França, Robson está ficando famosa lá, e eu realmente gostei de ver com os meus olhos e aprender mais sobre a linha de produtos e todas as técnicas e todas as técnicas e tudo. Estamos aqui na classe de Robson Peluqueiro, USA. Super emocionada por aprender os novos técnicos e conhecer os produtos, que são incríveis. E sim, estamos divertindo muito. E sim, estamos divertindo muito.